Oi galera, beleza? Aqui estamos fazendo mais um vídeo pra vocês Eu só vou trocar aqui no... Eu fiz a... Saudade Estou aqui no mercado Não sei porque a gente veio aqui Mas do nada a gente parou E olhou esse vídeo Não é normal, né gente Então eu vou trocar aqui E eu vou trocar aqui na próxima estação E já volto Então eu vou trocar aqui de novo Aqui galera Comandando Saindo finalmente Quer dizer, a gente tava uma melana lá dentro E sem outra motivo E já volto O... Do nada A gente para Não, a gente é tudo errado Não, a gente é tudo errado E se você gravou, você vai... É Olha o tamanho dessa TV Cara, olha o tamanho dessa TV Parça Olha o tamanho dessa TV Olha o tamanho dessa TV Parça Que isso que é melhor Paixão por fresco Galera, foi bem lindo Só o fresco não é lindo, né? Galera Isso aqui não é normal não É não Não sei o que que é isso Na verdade Guarda chuva Paixão por guarda chuva Paixão por tapete É Tem um ou duas capas aí É duas É o capa branco Galera, eu quero carregar isso aqui Aqui! Pode! Galera, a gente percebe quando a pessoa tá ficando velha Quando já tá querendo pegar as tapuê, né? Você sabe quando a pessoa fica velha, quando ela já quer olhar os negócios de vidro, né? Ração Achando Foco Foco, galera Foco Pedindo coisas Ou Coisa de foco Leite, leite, leite Sempre tem que pegar leite Ou eu vou terminar aqui? Peraí Peraí Pegando leite aqui Não sei o que... Pra aí Peraí 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 Mãe, manda um chão. Mãe, manda um chão. Tchau. Tchau, gente. Valeu!